É mais fácil perder 50 quilos ou 5 quilos? Eu acho que é 50 quilos. O que acontece é que quando a gente precisa perder 50 quilos, a gente tá com muita dor, em vários aspectos. 50 quilos acima do peso, sua autoestima pode estar lá embaixo, você já tá com problema de saúde, tem vários aspectos que vão fazer você levar muito a sério a questão de emagrecer. Com 5 quilos, você tá indo nas festas, tá indo na praia, fica só aquele indesejado. Então você acaba não batendo a mão na mesa pra fazer o que precisa ser feito. Se você, por exemplo, combinou com o seu nutricionista que você não ia beber todo dia, ia ser só uma cerveja, com 50 quilos, você tá levando muito a sério. Porque o negócio é questão de vida ou morte às vezes, é questão de saúde. Só que com 5 quilos, você não deixa de sair com os amigos, você não deixa de ir nos ambientes engordativos. E daí falar não pra aquela segunda cerveja, fica muito pesado. Ah, segunda-feira eu compenso. Eu deixo de tomar uma que tava liberado na semana que vem. Eu tô na última semana de um acompanhamento de 6 semanas de um casal lá de Portugal, muito legal, a Emílio e o Leandro. E olha só a foto que ela mandou, né? Isso na quinta semana. Só que o parabéns não é pra mim, o parabéns é pra ela. E ela toda feliz, falando que a gente mudou a vida dela. Só que o parabéns é pra ela, porque ela fez o que precisava ser feito. E a primeira consulta foi muito pesada, porque a gente fala de emoção, fala em fazer bariátrica, tudo. Então quando resolve dar uma chance, fala não, eu vou mudar, e bate a mão na mesa, literalmente, vai fazer o que precisa ser feito. E você sabe o que acontece? Fica fácil. O caminho fica fácil. Porque você não tem muito aquela discussão na cabeça. Ah, mas eu vou, mas aquele bolinho. Não. Eu tô fazendo um tratamento, como o Leandro disse na última consulta. Não, eu tô fazendo um tratamento. Eu vou fazer. Eu vou conseguir. Enquanto que se você tá perdendo 5 quilos, você só vai querer, ah, vou ficar melhor no vestido, vou ficar mais bonita na praia, queria dar uma secada no abdominal, porque eu acho legal. Só que esse desejo é muito fraco pra uma real mudança de comportamento. Só que o que acontece é que ninguém tá zero, e de repente tá 30 quilos, 40 quilos, 50 quilos acima do peso. Todo mundo começa com 5 quilos. E nisso, não arruma e vai fortalecendo os hábitos ruins, os gostos, as rotinas, os hábitos. E daí de 5 vai pra 10, de 10 vai pra 15, daí vai se perdendo, já vai ficando cada vez mais difícil. O que era simples só falar um não, já acabou virando meio um vício, entre aspas, né? Porque já fica muito mais difícil. Então qual que é o segredo? É o segredo que o peso não é importante. A questão é realmente levar um estilo de vida que normalmente você já vai ficar no peso que você quer, na saúde que você quer, independentemente de qualquer coisa. Então é você cuidar, independente, se é 1 quilo, 10 quilos, 50 quilos, com a prioridade máxima. Afinal de contas, é você que tá buscando um nutricionista. É você que olhou no espelho e falou, eu tô insatisfeito. Só que a postura com relação a estar insatisfeito tem que estar em alto grau. Pra você conseguir fazer o que precisa ser feito. E daí você não precisa chegar nos 50 quilos. Beleza? Dá uma olhada no link da minha bio, que eu tenho uma palestra gratuita falando como emagrecer sem depender de motivação ou disciplina. Que é exatamente a ideia que eu fiz com o Henique e o Leandro, que é sem contar caloria, emagrecer muito e ficar muito feliz no processo. Valeu!